Aqui no pedal você vai dar 9 voltas girando para trás, deixando a corrente alinhada, que é para você poder rodar para trás tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora do lado de dentro, galera, vocês fazem se vocês quiserem, não tem necessidade. Agora aqui, você segura aqui e gira para trás para ajudar a empurrar o lubrificante para dentro da corrente. Aí você vai fazer o mesmo processo do outro lado, na lateral aqui, empurrando o lubrificante para dentro. Isso aqui, galera, vai adiantar o processo de lubrificação. E também vai conseguir aí proteger 100% da corrente, né? Depois que você fizer isso aqui, galera, aplicar, você já empurrou o lubrificante para dentro. Se você quiser, você pode vir aqui e passar um pano, tirar a lubrificação externa, que vai ficar filé. Ou pode deixar a lubrificação externa aqui, que não vai grudar poeira nenhuma. É muito top. Essa lubrificação aqui, galera, ela vai ter uma autonomia aí de mais de 100km, tanto em tempo seco quanto em tempo úmido. E o legal, quando você for remover ela daqui, é só desengraxante e desengraxante só na corrente. Porque ela não vai sujar o seu cassete, não vai sujar a roldana. E o que vai sujar o pé de vela é isso aqui, que ela já sujou. Se puder, dá uma passadinha aí, que com certeza, próxima troca aí, o seu pé de vela vai ficar como? Limpinho, limpinho, sem nada. Sem sujeira nenhuma, demorou? O link vai estar aqui na descrição, fortalece nós lá. Isso é uma idealização muito top, um lubrificante muito diferente, rapa. Tamo junto, hein?